O número de pessoas presas no país cresceu 74% entre 2005 e 2012. Os dados divulgados pela Secretaria Nacional da Juventude apontam que o crescimento foi impulsionado pela prisão de jovens, negros e mulheres. A meta do governo agora é reforçar políticas públicas que ajudem a diminuir a violência no país. Há quatro meses, esse jovem de 21 anos começou a cumprir pena fora da cadeia. Foi um ano e oito meses no regime fechado, experiência que ele espera não repetir. Nossa liberdade é tudo nossa vida, né? Lá dentro é muito sofrimento. A história desse jovem reflete uma realidade vivida por outros milhares em todo o país. O mapa do encarceramento divulgado nesta quarta-feira mostra que 55% dos presos no Brasil em 2012 eram jovens. A maior parte tinha entre 18 e 24 anos, o que para o Secretário Nacional da Juventude, Gabriel Medina, prova que a redução da maioridade penal não é a solução para acabar com a violência no país. Nós estamos prendendo muito, prendendo mal e que não tem tido resultados para a diminuição da violência no Brasil. Então, o que nós temos apontado é que a redução da maioridade penal não é saída para a redução da violência. Pelo contrário, nós não temos nem onde colocar hoje os adolescentes que seriam jogados ao sistema prisional, de que nós teríamos que pensar outras alternativas mais efetivas para que a gente pudesse ter resultados na redução da violência. A meta do governo é reforçar as políticas públicas para diminuir a vulnerabilidade dos jovens brasileiros. Nós estamos para lançar um Pacto Nacional pela Redução de Homicídios, que prevê não só a redução de homicídios, mas a melhoria do sistema penal. Nós entendemos que o aprofundamento dos direitos sociais, a defesa dos direitos humanos e políticas que melhorem a qualidade das políticas, sejam no sistema penal, no sistema de ressocialização de jovens e de adultos, sejam caminhos mais efetivos para essa solução. A pesquisa mostra que os homens eram maioria no sistema prisional, mas chama a atenção o crescimento da população carcerária feminina. De 2005 para 2012, o número de mulheres presas cresceu 146%. Os dados também revelam que em 2012 foram presos uma vez e meia mais negros que brancos. Poucas prisões no Brasil são resultado de investigação. A maior parte das prisões é resultado do policiamento ostensivo e da abordagem de pessoas consideradas pelos policiais como suspeitas, certo? Então, nessa visão, existe uma visão do jovem negro como um potencial criminoso. Ainda segundo o mapa do encarceramento, em 2012, São Paulo concentrava mais de um terço da população prisional do país. O mapa mostra ainda que 12 estados tiveram crescimento no número de presos acima da média nacional. Minas Gerais chamou a atenção pelo crescimento de 624% no número de pessoas presas de 2005 para 2012. O Rio Grande do Sul foi o estado com o menor percentual de crescimento nos sete anos, 29%. Vilmar ficou oito anos e nove meses preso no regime fechado. Há um mês, dorme na prisão e passa o dia trabalhando. Hoje ele garante. O crime não compensa. A minha arma hoje é a luva, a minha arma é uma enxada, é uma pá, é um carrinho de mão. Eu mudei as minhas armas e hoje eu sou feliz por estar aqui. Todo o mapa do encarceramento está disponível no site que aparece na sua tela.